Oi Pastor Nelson Ivan, o pessoal da BRK chegou aí ó, seu vídeo aí faz sucesso ó, eles estão lá ó, vamos resolver Olá, bom dia, eu sou o Pastor Nelson Vezca, ou agora eu sou o Cabrão, jornalista, atleta, dançarino, fico andando a adaptar estadual, perdi, mas tirei mais voto que o Marcelo Miranda, não conta de mim não, hoje são 9 do 3 de 2023, pega aqui esse negócio, pega aqui, ontem eu mostrei, isso aqui é só bosta, cocô, fezes, pega aí, é bosta demais, é perder de vista, pega aqui, ontem eu mostrei, quem devia estar fazendo isso aqui nem eu não, é os vereadores, que ganha para cuidar do povo, em prol do povo, para o povo e lutar pelo povo, mas aqui é na LO31, de frente a 1.153 sul, bem próximo das asas, De frente a drogaria leve, drogaria leve, bem em frente, isso aqui é bosta, a BRK, vem cá meu filho, vem cá, tudo fica uma cara ruim para mim, fechado, parece que está, é do lado desse povo, olha aqui ó, isso aqui tudo é bosta, está sendo, está descendo bosta, opa, pega lá meu filho, o pessoal lá para os anos, olha aí, pega aqui, então tá aí ó, isso aqui tudo é bosta, ontem nós fizemos vídeo pedindo a prefeitura, pedindo, a BRK não vem, que eles estão igual menino birreto, menino ré criado com vó, birreto ré, A BRK não vem, isso aqui tudo é bosta gente, cadê o ministério público, cadê as autoridades que tem que fiscalizar, eu não sei mais nem para quem me apegar, estamos orando a Deus para levantar, as pessoas amaram os vereadores, o ano que vem os vereadores vêm na casa de vocês, vocês votam neles, vendem o voto de vocês, isso é resultado, de vocês venderem o voto de vocês, então tá aí ó, opa, É isso aí ó, o povo tá reclamando, a cabra vai berrar, be, 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 O que é o Marcelo Miranda? Derramou ali, ali atrás, derramando ali, está aberto lá, derramando, e é bosta, muita bosta gente, isso aqui é bosta demais, e os vizinhos me ligaram, eu quero pedir para vocês, vocês ligam para os vereadores, os vereadores que representam vocês, é os vereadores que vocês elegeram, ano que vem eles querem o voto de vocês de novo, e vocês votem, troquem o voto por 100 reais, uma cesta básica, uma carrada de areia, um milhão de tijolos, vote neles, que eles que vão cuidar de vocês. Então está aí, aqui em Palmas, quando não é bosta no meio da rua, é buraco no meio da rua, e quando não é buraco é ônibus quebrado, então virou uma bosta mesmo isso aqui, fezes, cocô, falei que não ia xingar mais, tem que ser todo politicamente correto, cocô. Então está aí, atenção Ministério Público, atenção os vereadores, atenção a gestão aí, Cíntia Caetano, vamos resolver a questão dessa bosta, ou desse cocô aqui rapaz, manda tampar isso aqui, porque a BRK não vem não, a BRK é birreta, então a cabra vai berrar, bebebe, é bosta demais, é muita bosta. Obrigado. Obrigado.